Tem uma casa de aluguel aí, posso dar entrada no green card aqui e quando tiver mais ou menos pronto ir para os Estados Unidos? Vamos lá, eu não entendi direito essa pergunta porque eu não sei se você está imaginando dar entrada num processo de green card baseado na aquisição da sua casa. Isso não existe, tá? Você comprar uma casa para você morar, ao contrário de outros países, como Portugal, por exemplo, como muitos outros países permitem isso, que você faça um investimento num imóvel residencial e a partir desse imóvel você faça uma solicitação de residência permanente. Nos Estados Unidos não funciona assim, então através da sua casa você não pode pedir um green card, mas se você tiver outra qualificação você vai poder pedir o seu green card, deixar essa casa alugada com certeza, te dando renda também legalmente sem problema nenhum e quando você tiver com o seu green card em mãos, aí sim você pode se mudar para os Estados Unidos e trabalhar e desenvolver a sua atividade legalmente. Conversa com um advogado de imigração, ele vai saber te explicar direitinho quais são os caminhos e como você deve fazer isso.